Boa tarde, nós de novo, programa Cher Popstar, estamos aqui com duas presenças maravilhosas. Isso aqui é histórias e histórias inacreditáveis. Duas travestis operadas, ex-travestis de esquina, que abriu uma ONG para tirar as travestis das esquinas. Que isso não é vida. Palmas para elas. Boa tarde. Boa tarde. Como estão? Bem. Qual é o seu nome? Alice Silverstone. Alice Silverstone. O que nos traz esses aqui, Alice? O avião. O avião. Uma história de vida. Uma história... Ai, eu não posso, que ainda está sã mais não. Uma história triste. Nossa história de vida. Eu e essa colega. Catinha. Ela tem ID. Não tem ID. Pode começar por ela. Qual é o seu nome? O nome é Joyce Maria Cardoso Ricardo. Ricardo. Feio, né? O demais. O que nos traz esses aqui? Eu sei com o avião, tá? Não precisa falar de nome. Eu sei com o avião. E fica igual eu. E meia, né? Tá, me conte. E como funciona a sua ONG? Falta de educação, né? No programa, falta de educação, não falta. Olha, meu amor, funciona assim. Como nós somos três prostitutas, estamos num momento recrutando aquela que se arrepende, de estar na esquina, de estar na esquina. E o avião tem vida, isso não é vida. Vai lá, passa um, pega a gente, abusa. Tá certo, tá ganhando dinheiro. Mas é um dinheiro fácil, que vai fácil. Ai, tipo assim, amor. A gente tá pegando essas travestis, feias, é claro, é que uma travesti bonita, nós temos A gente era cliente da manjoído, eu quero achar bem claro que a nossa vida melhorou, melhorou, desgraçou, a gente era cliente daquela velha, a mulher do centenário, né? A gente era cliente dela e a nossa vida só acabou. Ela ficou mais feia, eu fiquei mais gorda, entendeu? Porque todos os dias a gente, ai, eu não tenho que ficar, né? Porque eu já tava fitada, eu quero ser tratada com respeito, eu quero ter um suco. Eu fiz a cirurgia bariátrica, a polvo dela, a barriga já tá acabando, mas a perna ficou. Ai, não, não é isso, pai. Então é isso, acabou com a nossa vida. Hoje eu tenho um olhozinho, por isso que eu uso o óculos, de tanto apanhar na esquina. A outra só ri, né? Ela não ri, ela tem AIDS. Olha, essa é uma pomba. Ai, desculpa, desculpa, é porque eu ia falar, mãe, eu não ia falar isso pra essa minha vida, não. Ela vai ter seu marido, marido, o nome dele é Leandro, tá? É, sei, né? É lindo, amor. Ai, eu dei o traíro pro marido dela. Deu biscate, né? Mas nós já somos amigas, né? Hoje eu ia casar com o Fernando, que é muito bonito, mas é muito bonito, tá? Eu acho que eu ia ser a pomba. Espere, espere, meu, existe alguém mais feio do que eu? Existe a tua. Não, 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 não. Por que eu sou chata? Ah, não, é top, top star. Top star. Vou falar de mais joelho aqui também. Hoje, é. Hoje eu tirei da minha vida os vestidos curtos, né? Porque eu era da esquina mesmo. Hoje eu só uso vestido longo. A única coisa que eu continuo fazendo é pintando o cabelo, usando maquiagem, usando esmalte, usando salto e bebendo. Mas o resto de tudo eu parei. Mas o assunto aqui hoje é porque esse programa sempre vai à porta da manjoelho e a gente vai falar que ela é uma destruidora de vidas, né? Uma joelha daquelas netas dela, aquela gorda e a outra afetada lá, que as netinhas, as netas do caralho. Porque a gente virou isso, esse livro, a gente está buscando é recuperar. Tem problema? Não, a vida não é fácil. Se perguntar assim, você conhece a Gil, né? De lés que está precisando, né? Está toda maquiada. Sim. Está toda maquiada. Me conta, com o dinheiro dos que você estava lá na esquina, no programa lá, as pessoas confundindo você com a lixeira, ela com a caçamba, né? Você já abriu a aula e a senhora com o posse, né? Lógico, é mesmo. Se não te der a luz lá, ninguém me enxerga. Estou com sua neguinha. É, sou zulete. Desculpa, amor. Ô, colega, para de rir aqui, ó. Ai, tá bom. Então, me conte mais o dinheiro lá dos programas que você está para a ONG, com que intenção, por que você descansou dessa vida. Me conte mais sobre isso. É, eu lembro que ela perguntou. Que, tadinha. Você respondeu. A gente tem um pouco mais tarde depois, mas antes, viu? Então, dá licença. Ai, eu sou travesti do campo. Deixa eu falar, amor. Foi assim. Por nossos 20 reais, que era 20 reais, mas sobraram. A cara de vocês, com a ver 20 reais, estão com a ser unida, né? Ela não deu sexo? Não, né? Pois é. Nossa, a gente lá, se descobrava, demorou anos para a gente juntar esse dinheiro, porque aquela parabunda, nos joelhos, destruíram as duas. Ah, porra, se nós, até nossa camiseta na minha mesa, ela era lindíssima. Nem. Ela era alta, e tinha o cabelo bom. Olha o tamanho dela, era um sonho, vida. Entendeu? Eu tinha cabelo, ou sentíamos um lenço, mas adora, tá? Ela parece a Valérie. No passado, hoje em dia usamos um lenço. Ela parece a Valérie. Vem, vou estar comendo para mim. Toda só. Ela parece a Valérie. Sabe assim, os 20 reais que nos custou, juntou anos e anos, abrimos a ONG. Com o dinheiro, começamos a recolher na ONG, claro, de doações que não cobramos, das pessoas carentes, que vão lá. Tipo, eu comecei, nós começamos juntas. Começamos juntos. Elas são ONG, que é travestisarrependidos.com. E cheias, esqueceram. É, né? Que ele não faz a vida, é só ele lá. É uma boa relação. A gente hoje em dia ajuda o travesti a pôr protas, né? Começa com uma pequenininha, assim, a gente dá 3 mil, o travesti trabalha até morrer, pra nós, né? Mas, tem que contar um detalhe. Ele quer pôr protas, ele vai pôr protas. quer ficar com esse rosto de boneca que ela tem, assim, entendeu? Se eu for entrar na nossa ONG, vai ficar com essa cara, que linda, lisinha, sem barba, né? Tipo, a noite, o meu corpo, o meu corpinho, o meu corpinho, como sabe, entendeu? Todas querem ter o meu corpo. Então, assim, participando da ONG, pode ter certeza que eu vou dar uma QR. Outra QR? eu ainda sei uma curva, viu? É isso, ela fala um pouco isso, mas a gente tá aqui hoje mesmo, é porque a gente sabe que a manjoida vai aparecer em outros programas. É pra denunciar aquela velha vagabunda, macubeira, do peito luxo. Né? Que ela acaba com a vida de quem ela põe a mão. Vou dar a amiga pra, a palavra pra amiga, coitada. Mas hoje a gente é mudada, entendeu? Olha, amor, é claro, pedimos uma doação, porque nós não andamos conto sozinha. Precisamos, assim, ajudar as pessoas carentes, tipo ela, que é carente, que é carente, carente. Viver na depressão, não tem onde ela, não tem onde que é ir morta, não tem onde que é ir morta, favelada. Muito. Viver na depressão, fã do lado. Conversou demais, coita Carol. Fiquei sabendo, assim, que vocês criaram um livro, pequenos negócios em comércio, serviço, e parece, assim, que na ONG de vocês são muito bem atendidos, né? Tem até centro estético aqui, tô vendo uma nota de 50, de 21, de 10, de 25, serve até cafezinho lá. Uh, que nojo! Eu quero mostrar um pouco da minha própria, né? Não foi, não foi silicone, não foi igual de setas travestis aqui de Teutaba, que começa, eu não vou nem falar o nome da letra, mas isso aqui é Prontos, de verdade, tá? Isso aqui foi o quê? A mãe que me agenciou quando era nova, isso é 50 anos atrás, depois eu matei ela. Mas assim, a gente abriu a ONG, eu disse, você vai lá, abre essa uns 3 mil, depois vai lá, apaga, apaga, eu viado, travesti, eu vou dar o pago. Olha, gente, parte de minha cama, né? Ô, gente, olha o livro que eles criaram, que elas criaram, vida de travesti é quase morte, e pequenos negócios em comércio e serviço, sabe? Como você cria uma ONG, tanto que a ONG é boa, tem centro estético aqui, dá pra vocês ver, aqui, ó, aqui, ó, aqui, tem centro estético, sabe? Tem tudo. Deixa eu dar um pouquinho seu microfone, querida, achei que é interessante. Meu microfone é super interessante mesmo. Me levou o passado. Ai, eu fiquei, deixa eu falar. Ah, coitada, tá escondida. O passado. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, deixa eu falar, quer falar também. Não vai pegar, essas telas de ONG conseguimos cortar. Cortar o quê? Cortar o quê? Isso, essa era a novidade da noite, era a novidade. Era a novidade da noite, era a novidade que a gente tava escondendo, a gente operava. Escolta o peitinho, É, esconde porque a estética não foi bem feita aí, né? Pois é, mas você tá doidinha pra ir pra ONG, né, querida? Querida? Eu não me zera nesse canal. Olha aqui, gente, volta com meu peito original, não precisei de volta. Então, vai se que a gente me... Você pode me emprestar o livro, por favor? Eu quero falar. Aqui tem tudo, né? Pega a capa daquele... Só um instantinho, você pode baixar a câmera, só um instantinho. Eu só rir, tá? Ai, eu fiquei muito engraçado. Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Isso aqui é a foto de nós duas, antes da cirurgia, antes das transformações, né? Antes da esquina, antes da ONG, eu não vou assistir a tireira. Pois é, o de trás é eu que sou a maior ideia. Deu uma engozadinha, a gente fez mudança do nosso corpo. Isso aqui é a gente antes da mudança. deixa eu me mostrar como eu estou. Agora, isso aqui é a foto do que a gente corta lá. A gente usa, no último dia a gente usa, faz uma despedida do Pinto. É igual de solteiro, né? E depois corta. Agora eu mostro aqui como eu fiquei. Linda, né? Toda feiosa, errada. Linda, a gente... Não vai, não vai, não vai, não vai. Que soltação. Gente, relembrando... Ai, fiquei tocada. Relembrando no começo do programa que ela falou que tem um marido. E tipo, acabei que meu diretor acabou de falar que o marido dela é doido, usa droga, tá? Não vi que isso foi uma droga. Por isso que ele está com ela. Toda errada, né? Não, não vai, não vai, ele não parece. se eu compareço. Eu acho que o meu marido é o Johnny Depp. Aparece é outro, é outro de cama. A gente é empresária, junto, acabou. A gente é empresária, junto, até o livro que a gente escreveu, entendeu? Grandes coisas prometem ficar maior ainda. Ai, então é o livro que a gente quer que todo mundo compra ter uma vida, igual a gente, uma vida boa, prazerosa, cheia de luxo, entendeu? A gente só anda no louro, na joia, nos carrões. Mas assim, porque a gente, da volta por cima, esmascarar aquela velha desgraçada da mãe joita. Mas todo programa tem que ter o nome dessa mãe joita. Eu sei que ela vai voltar mais vezes, eu sei que ela vai voltar porque a fama dela é grande. Eu sei que ela vai vir. Grande volta. Claro, menina, mais tarde. A fama dela é grande, eu sei que ela vai vir. Mas o que a gente deixar bem claro é que nós somos filhos de dela. Eu, eu já vi várias vezes. a minha idade, ela me deixou na rua, ela me pegou falando que a minha ajuda é uma filha, é uma comida, porque talvez eu faria riquíssima na minha culpa. Ela me abandonou na rua, me abandonou. Certo, certo. E por que? Você queria entrar na sua vida, da perdição, da perdição? Como você sabe, a minha ajuda é rica. Rica? Eu quero ver rica. Mas a minha ajuda me abandonou porque eu não tinha mas 20 reais. 20 reais. Tinha dólar. Foi e passou. Hoje um dia a gente ficou rica. Mas foi com o nosso hidratalho. Foi presa. Com a nossa ONG. Foi com tudo. Foi com o nosso esforço. Ficou rica. Isso. Foi presa. Foi presa. Porque a minha ajuda eu penso como laranja, no caso com o meu abacaxi. Né? Eu só fui presa e não pedi mais ajuda. Eu quero terminar com um showzinho porque hoje em dia eu canto isso na idilson nos bares. Cara, dá uma palhinha pra nós. Eu quero uma palhinha no nosso programa Chair Stops Bats. Né? É ótimo. E I should say I don't leaving your way so I go on but I know I think of think of think of think of think of you let me step on your way Ai, que boca! And I will always love you! Só que você tá aqui. Então é só isso, eu tô desafinando hoje, porque tudo mais é uma palhinha. Ela tá ligando. É isso. É que você vai ficar mais firme. Gente, ela... Falei, morrer de ela. Falou que operaram, mentiu pra mim. Tá linda. semana que vem você vai acordar. Tá chata! Tá chata! Você vai, tá? Tá bom? Agora eu te passaria aqui no meu programa, não é como que tem o cobrinome falsário, né? Tá chata! Oi! Tá escutando um bebê no programa? Dá proteia, gente. Tá bom? Dá proteia, né? Me batei na boca. Calma! Então... A botaninha tá acabando. Vamos despedir, né? Vamos despedir dessas grandes duas atrações do programa. Tem história na vida elas ou eles? Não sei. Então vamos despedir. Tchau! Tchau, Bênis! Tá, vai despedir a ela. Tchau! Muito obrigada e até a próxima! Tchau! Tchau!